Quebra-movelha, choro pelo grupo do Paulino, disco brasileiro. 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 Quebra-movelha, choro pelo grupo do Paulino, disco brasileiro, disco brasileiro. Olha o júbio com a terra! E aí, se pode copar. E aí, se pode copar. Olha, como é que se quer? O bado, o bado, o bado, o bado. Ei! Tchau, tchau.